Israel da Farmácia, a todos que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, e todos que estão aqui presentes em plenário, um grande abraço a vocês. Senhor Presidente, eu começo hoje o meu discurso citando a nossa viagem a Brasília e começando, parabenizando o presidente da casa, Eduardo Príncipe Júnior, pela excelente contribuição que ele deu não só para mim como vereador, mas para os colegas que esteve em Brasília. Nós fomos em seis vereadores a Brasília e fomos coordenados pelo Eduardo lá, nos dividimos porque foi um evento de magnitude que eu ainda não havia visto, bem grande, e diga-se de passagem, muito importante para nós parlamentares, principalmente para nós que estamos ingressando recentemente na política. Eu nunca vi um lugar que se aprendesse tanto sobre vida pública como Brasília. Em Brasília, você vê tanta, mas tanta coisa que funciona e que aqui não funciona, e às vezes eu me pergunto por que que lá funciona e aqui não. sendo que a gente tem políticos, e aqui também tem políticos. Ah, mas o que, por exemplo, Diego Espino, que funciona lá e aqui não funciona? Em Brasília, alguns anos atrás, na verdade um ano atrás, nós vimos aquele caminhão de fazer limpeza urbana, que agora Divinópolis tem um. Em Brasília, passa esse caminhão fazendo a limpeza noturna, e a cidade fica bonita, limpa. Outra coisa que eu vi em Brasília que funciona é as podas das árvores. Vai uma patrola com uma espécie de uma cortadeira na frente, que vai podando as árvores, vai jogando numa caçamba que tritura aquilo, e usa-se para jogar em estradas rurais, para fazer compactação de estradas rurais. Eu encontrei com a vice-prefeita em Brasília, Janete, e eu falei assim, Janete, você tem cinco minutos para a gente conversar? Ela falou assim, tem sim. Falei com ela sobre algumas coisas que funcionam, inclusive de uma máquina que se acopla na frente de uma patrola, que ela limpa para a carregadeira. Inclusive, queria mencionar aqui o Rodson Zé Milton, que também fez um exemplo, uma excelente dupla comigo lá, nós fizemos uma dupla de dois, né, Rodson? Naquela correria, naquela batalha ali, só quem teve em Brasília antes da academia, para saber o tanto que a gente batalhou, lutou, ficamos sem comer, sem almoçar, sem beber água até, sem ir no banheiro, para a gente absorver o que eles estavam ensinando para nós lá. Resumindo a história, eu queria que vocês entendessem que nós temos a solução, por exemplo, eu vou falar aqui do vereador Rodson Zé Milton, que nós temos a solução para esses matos. Nós temos a solução. Inclusive, mostrei para a vice-prefeita Janete, e ela me disse que o problema não é ter a máquina, o problema é manter a máquina. Mas é engraçado que outros municípios têm esse maquinário. É barato. É barato. E para manter também é barato. Só que a máquina pública, hoje a gente entende bem da máquina pública, e às vezes eu fico pensando que resolver o problema nem tanto é o que os prefeitos, o que as vice-prefeitas, o que os políticos querem. Mas eu vou pegar nessa tecla aí, eu vou estar montando esse material junto com o Rodson Zé Milton para a gente mostrar para a Divinópolis que tem jeito sim, que basta querer, e nós já temos a solução. Eu e o vereador Rodson Zé Milton, nós temos a solução e nós vamos apresentar em breve. Queria enfatizar aqui, a questão da prestação de contas. Pessoal, eu já vou deixar muito claro aqui que eu gastei 550 reais, que foi o hotel que eu dormi. Foi isso que eu gastei lá. E eu gostaria de enfatizar que a terceira viagem que eu vou a Brasília, e as outras duas eu fui com o dinheiro do meu bolso, e eu gasto em torno de 2 mil reais toda vez que eu vou em Brasília, para trazer resultado para vocês. Vou no meu carro, durmo na casa de amigos, volto comendo pão com ovo, e trago resultado. Isso aí é só para deixar claro, para quem gosta de falar dos outros. Porque a gente deveria estar aqui trazendo resultados. E eu achei muito importante essa comitiva ter ido em Brasília, porque eu pude perceber que não só eu, mas meus colegas também voltaram com uma bagagem muito boa, inclusive de um aplicativo, que vai ser a Prefeitura do Futuro. Cada vez mais, os políticos estão se encurralando, os maus políticos. Sabe aqueles políticos que gostam de fazer um rolinho, aqueles políticos que gostam de levar na barrigada? Esses políticos estão com os dias contados. Sabe por quê? Porque a tecnologia está vindo aí. Tem um aplicativo que nós conhecemos em Brasília agora, que tudo que for feito no executivo, vai ter que ser cadastrado no aplicativo, e diga-se de passagem, qualquer cidadão pode ver aí, na tela do seu celular, na palma da sua mão. Então, ó, ferrado. Os maus políticos. Sabe por quê? Tem gente que quer colocar para mostrar que é eficiente, que é coerente, que é correto, e tem gente fugindo. Nossa senhora, eu tenho que fugir desse aplicativo aí. Está com os dias contados, os maus políticos. Entre outras coisas que nós vimos que funcionam. Então, ir à Brasília é primordial para quem quer melhorar como político, quem quer melhorar a cidade onde representa, e aí está dado o recado sobre Brasília. Queria falar sobre o Abril Verde, que é um projeto que eu coloquei nessa casa, onde a gente fala sobre a prevenção de acidentes de trabalho. Ah, mas parece uma coisa tão boba, né? Acidente de trabalho, parece bobo. Mas gera despesa para o contratante, gera prejuízo para o nosso colaborador, e é um assunto que ninguém gosta de falar porque às vezes não traz voto. mas o vereador Diego Espino gosta de falar e falou e colocou um projeto junto com o Douglas da Guarda, um palestrante que sofreu um acidente de trabalho, se tornou um deficiente físico. E diga-se de passagem, o vereador Diego Espino também é deficiente físico. Eu só mexo o braço até aqui. Eu sou deficiente físico. Eu sei falar com prioridade sobre acidente de trabalho. Então, gostaria de citar, porque esse mês é um mês muito importante. Douglas, muito obrigado. Aproveitar e agradecer o meu ex-colaborador e eterno amigo, Cléo Dinar, que foi quem trouxe o Douglas no meu gabinete para a gente falar desse brilhante assunto. Obrigado, Cléo. Pessoal, Diego Espino já trouxe várias empresas para Divinópolis, McDonald's, Mercado Livre, está chegando a Shopee e agora a Atlas, uma siderúrgica que vai fazer peças para a Massa e Ferguson, para a John Drey, vai gerar 600 empregos. Dos que eu trouxe, a Jeep, inclusive, eu perdi algumas também importantes. Sabe por que eu perdi? Porque não tinha energia suficiente lá no centro industrial. Não tinha energia suficiente. E as três que eu perdi, já estou conversando com elas porque eu fui na CEMIG e conversei com o chefe da CEMIG, o chefe da CEMIG. Me tratou bem, inclusive. E agora nós estamos lá no bairro Caraí colocando uma nova energia no bairro Caraí. Já vai fazer por volta de dois, três meses. No bairro Caraí, no meu primeiro mês de mandato, lá quando eu comecei, iniciei, nós também colocamos rede de esgoto no prolongamento em Caraí. Quarenta anos sem rede de esgoto. Também colocamos luz de LED. Quarenta anos também. E no bairro Caraí também coloquei um posto de saúde novinho em Folha. E também coloquei médico e também coloquei dentista. Eu estou falando isso porque o meu trabalho não pode ser desperdiçado por uma rede social. Não pode ser desperdiçado por covardia. Eu tenho levantado intuito de fazer essa cidade melhorar e tenho dormido com o intuito de fazer essa cidade melhorar. Tenho feito isso desde que eu acordo até que eu durmo. Assim como meus colegas. E tem muitas pessoas más aqui e lá fora. Querendo desconstruir o trabalho que a gente tem feito. Então, eu estou falando sobre o bairro Caraí porque eu recebi tanta mensagem e ontem eu fui lá à noite para fazer um trabalho que também queria agradecer a presença do meu amigo Josafá Anderson que esteve lá e do Rodson do Cristina Murchi. Tem que ser honesto e correto. Vocês também estiveram lá. Junto com outros parlamentares também. E gostaria de dar a notícia que foi esclarecido temporariamente a situação do posto Bitelão e que a gente vai reunir novamente com o prefeito Gleitson com o prefeito com o pessoal da Nascente das Gerais da CINFRA para a gente conversar sobre o absurdo da falta de empenho que eles têm relacionado à nossa cidade e município de Divinópolis. Também gostaria de enfatizar que hoje nós vamos abrir a 0,50, Josafá. Que eu sei que é uma luta sua grande. Só que também tem uma pintada minha lá de caneta porque eu fui em Belo Horizonte e conversei com o chefão da 0,50 e falei com ele que a minha paciência com eles já está esgotando. Eu não fiz um vídeo sobre nada sobre eles. Só que minha paciência chegou no meu limite. A partir de hoje vão liberar a 0,50 e vão colocar pintura estatigráfica. Porque o combinado era de abrir a 0,50 até o feriado da Semana Santa e eu fui lá hoje e assim vai ter que ser feito. espero até as 18 horas ter o contrato combinado porque senão o pau vai torar. Meus amigos, eu queria agradecer aqui ao prefeito de Perdigão e Araújo e por que que você que é vereador em Divinópolis, Diego, está falando sobre Perdigão e Araújo podem rir na minha cara mas não podem rir do meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu tive com o governador Zema em Bom Despacho ano passado e eu faço motocross eu treino motocross lá em Perdigão lá em Araújo e quem vai naquela estrada sabe o quanto ruim está aquela estrada. E eu fiz campanha para o Zema e eu pedi humildemente a ele que olhasse para o asfalto da MG que vai sentido Nova Serrana aquele asfalto acabado e eu tenho a honra de falar para vocês que o prefeito veio até me agradecer em Brasília porque liberaram a obra vai ser feito agora semana que vem começam as obras Perdigão e Araújo inclusive eu queria mandar um abraço para o falecido para o falecido Gilmar Teodoro um excelente gestor foi prefeito esteve lá comigo e mandar um abraço para o atual Juliano Lacerda que é o prefeito de Perdigão e para o Geraldo Massa meu grande amigo prefeito de Araújo Araújo e Perdigão eu sou vereador em Divinópolis mas vocês tem um irmão aqui em Divinópolis e pode contar sempre comigo é Diego Espino é resultado na ponta da caneta vai que é sua boa Obrigado.